Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola. Olá Raquel, tudo bem? Chegando pra gente poder falar de futebol. Vamos começar falando do Brasileirão, porque o Brasileirão teve rodada fatiada, né? Tivemos jogos no meio de semana, na sexta, no sábado e claro, os mineiros estiveram em campo e tivemos aí uma vitória do Atlético importante pra cima do líder Botafogo. O Galo venceu por 1x0, mesmo sem o seu principal atacante, o Hulk. O Atlético, mais uma vez, na Arena MRV, construiu um resultado importante, venceu o Botafogo por 1x0. Gol dele, Paulinho, o artilheiro da Arena. O primeiro gol na Arena foi do Paulinho, o segundo foi do Paulinho e o terceiro também foi do Paulinho. Galo 1x0 e o Atlético subindo na tabela. Resultado muito importante, porque agora com esse resultado, o Atlético é o nono colocado com 34 pontos ganhos, tentando chegar naquele objetivo de G6 pra vaga na Libertadores. Outro mineiro que esteve em campo também foi o América. O América foi a Arena Pantanal enfrentar o Dourado, enfrentar o Cuiabá e acabou ficando no 2x2. O América vinha de duas vitórias consecutivas, claro, o melhor teria vencido, mas o empate também ficou de bom tamanho e o Coelhão ainda sonha em deixar ali a zona de rebaixamento. Agora o América tem 17 pontos ganhos, o Santos é o primeiro time ali na zona de rebaixamento com 21. Isso significa que o Coelhão, pra chegar no Santos, precisa de mais 4 pontos. O problema é que o Goiás, que é o 16º, já tem 25 pontos. A tarefa é difícil, mas ainda tem muito campeonato pela frente e tá todo mundo em busca deste resultado, de deixar a zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro vai seguir com a 24ª rodada da competição. Vamos ter Bahia e Santos, o América vai ter o próximo compromisso contra o Bragantino. Vai ser o próximo compromisso. E o Cruzeiro, na quarta-feira, 9h30 da noite, vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Fluminense no Maracanã. Jogo difícil, jogo complicado. O Galo só volta a campo sábado contra a equipe do Cuiabá. Outro jogo na Arena MRV. Outro jogo importante que, sem dúvida nenhuma, o Atlético precisa vencer. Somar pontos em casa é muito importante, é primordial. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil, porque primeiro jogo da decisão. Maracanã deu São Paulo. Gol de Caleri, é o tricolor paulista que nunca venceu a competição. Deu um passo importante rumo ao título. Venceu o Flamengo no Maracanã por 1x0. E o Flamengo segue naquela draga aí sobre o comando do Jorge Sampaoli. Ao final da partida, a torcida xingou o time de time sem vergonha. Hostilizou o Marcos Brás, o Landim, o próprio Sampaoli, alguns jogadores. Realmente o clima do Flamengo está horrível e o time não está jogando nada, né? Essa é a verdade, o time está jogando absolutamente nada. O São Paulo, que não tem nada com isso, foi lá, fez 1x0 e deu um passo importante. Domingo que vem, próximo domingo, decisão aí sim do campeonato, decisão da Copa do Brasil. E, obviamente, o São Paulo, com essa vantagem, passa a ter o favoritismo. Não só pela vantagem, mas pelo futebol que jogou, né? Jogou bem melhor do que o Flamengo e mereceu a vitória. Virando a página agora, falando de esporte local, o projeto Cidadão do Bem de Taekwondo, lá no bairro Aparecida, a parceria entre a Liga Caratinguense de Desportos, parceria com a Polícia Militar e com a Associação Corium, mestre Marcelo Cardoso, completou um mês. E, em um mês, os resultados já foram excelentes. E quem está dizendo que os resultados foram bons, são os pais dos alunos que estão frequentando as aulas do mestre Marcelo Cardoso, uma parceria com a LCD e com a Polícia. As aulas acontecem lá no batalhão. E a gente teve sábado lá para acompanhar de perto uma reunião e falar com alguns pais também. O primeiro mês de projeto, ele tem desenvolvido, na disciplina dele, tem melhorado 100%. A alimentação, não posso nem dizer que tem sido bastante. A organização, o projeto tem só ajudado bastante ao desenvolvimento e crescimento dele. Está sendo boa, muito boa. Pelo menos em casa está sendo boa, né? Eu não sei na escola, porque devido ao meu trabalho, não tem como ficar acompanhando, né? Mas está sendo muito boa. Primeiro, eu parabenizo os que idealizaram o projeto, né? Assim você consegue uma sociedade melhor. E nós temos aí tido uma evolução na questão psicomotora e também na questão da disciplina. Seja disciplina de obediência, mas também de saber fazer as coisas no momento certo. Então, estamos muito felizes. E se você que não conhece o projeto, vale a pena conhecer. Está sendo maravilhoso. Ele teve um desempenho muito bom. Melhorou na qualidade de vida, na alimentação. Então, assim, esse projeto está sendo maravilhoso para o meu filho. O crescimento dele dentro de casa melhorou bastante. A obediência vai consertando bastante coisa. Então, assim, eu quero agradecer muito por essa oportunidade para ter colocado o meu filho nesse projeto. Nós tivemos hoje uma reunião com os pais e dos alunos que estão sendo beneficiados aí com o projeto. E o feedback que nós tivemos é de que, nesse primeiro mês, o projeto já foi positivo, né? Pela fala aí dos pais aí, que teve uma melhora, tanto na disciplina, na alimentação, na organização. Então, é muito gratificante nós ouvirmos isso aí, esse retorno positivo dos pais. Quando a gente fala em projeto esportivo, quando a gente fala em projeto social, é importante falar, né? Que o mais importante é este resultado social, é o resultado humano da coisa. Não só a parte esportiva, que é o menos importante nesse caso. Por isso que a gente fica feliz de ouvir a declaração dos pais falando da evolução dos filhos com apenas um mês de projeto. E, obviamente, você já está cansado de saber, o projeto é uma parceria da LCD com a Polícia Militar e também com a Polícia Militar e com a Associação Córeo. Bacana. Parabéns aí às entidades e parabéns aos pais que estão incentivando os filhos a praticarem artes marciais. Bom, vamos falar agora de campeonato regional da LCD, porque a bola rolou para os jogos de ida. E, olha, em piedade, tivemos um jogaço, hein? Tivemos um jogaço. O Chiesa não foi liberado pelo seu clube para poder defender a PEC. Não foi. Mas a torcida foi. Ótimo público. E o time da casa perdeu para o Vermelhense. O Vermelhense venceu por 2 a 0 e abriu uma vantagem muito boa para o jogo da volta domingo que vem em Vermelho Novo. Pode até perder por 1 a 0 que fica com a vaga. Já o time de piedade vai precisar do Chiesa e de quem mais puder entrar em campo para poder vencer por 2 ou mais gols de diferença. Eu estive acompanhando lá no Francisco Ferreira Maia outro jogaço, um clássico local com 8 títulos em campo. Estamos falando do Tubarão, tricampeão, Santa Bárbara, e da SBJ, pentacampeã, a SBJ lá de Bom Jesus do Galho Lobo. Foi um belíssimo jogo também, um jogo muito equilibrado. O campo estava com um bom público. E, mais uma vez, deu aí uma vitória importante para o time da Santa Bárbara, que fez 2 a 0, sempre com o ídolo da galera. O atacante Heraldo marcou os 2 gols da vitória da equipe do Tubarão para cima do time da SBJ. Com esse resultado, domingo que vem, lá em Bom Jesus, o Lobo vai precisar vencer por 2 ou mais gols de diferença. Empate ou derrota por 1 a 0, dá vaga ao Tubarão para a decisão. E a gente falou com os caras depois do jogo. Bom, Rogério, agradeceu por dar a palavra com vocês aí. É, logicamente, a gente conseguiu sair vitorioso, né? Graças a Deus, toda a onça já dada a nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem nada decidido. Nós enfrentamos uma equipe muito boa, de qualidade, uma equipe de jogadores maduros, cascudo, né? A gente saiu com essa vantagem, mas não tem nada decidido. A gente vai lá jogar, tentar fazer um belo futebol, igual foi hoje, com o espetáculo, né? E se for a vontade de Jesus, que nós possamos ter essa final novamente, né? Mas nada decidido. Vamos procurar trabalhar durante a semana, tentar fazer o melhor pelo Tubarão. Um jogo muito difícil, a gente viu o Bom Jesus do Galho, é muito pequeno do gol. Sufocai a nossa tempo todo, primeiro tempo. E não conseguiu fazer o gol. E deu tanta tranquilidade que nós tínhamos. Aí fomos no segundo termo, conversamos, acertemos, não tinha de acertar. E conseguimos fazer o segundo gol e levar a partida com o Bom Jesus do Galho com resultado bom. Mas não tem nada do ganho ainda. O jogo é pensar no próximo jogo agora para pensar na final agora. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil, cara. E no meu modo de ver, a equipe estava muito bem. Só que, pô, uma decisão para o time qualificado. A gente não pode dar o remolo que a gente deu, né? Agora é esquecer. Lá em Bom Jesus do Galho também a gente é muito forte. Não tem nada definido ainda. A gente vai tentar fazer um ótimo jogo lá e com certeza a gente vai passar para a final. A verdade é que o campeonato regional está muito bacana, está muito legal. Jogos de alto nível técnico e a gente tem acompanhado alguns jogos, né? Sempre que a gente pode, a gente está no estádio acompanhando os jogos. Não dá para ver todos. Mas, sem dúvida nenhuma, o nível técnico da competição tem só aumentado. E, mais uma vez, dois grandes jogos. E, domingo que vem, vamos conhecer os finalistas da 45ª edição do campeonato mais importante do nosso futebol amador. Raquel, ótima semana para nós. Queira abraço.